Está no ar, o Band Cidade, com Rodrigo Cardoso. Olá Alma, boa noite e uma excelente semana pra você. O fim de semana foi marcado pela presença do Presidente da República em Florianópolis. Jair Bolsonaro participou de uma motocicleta que teve a participação de 35 mil pessoas. A concentração começou por volta das 7 horas da manhã. Às 10h40, Jair Bolsonaro deu início à motocicleta. Os participantes percorreram as principais ruas do centro de Florianópolis e a SC-401, voltaram pela rodovia, atravessaram a ponte Colombo Salles e acabaram o passeio na beira-mar continental. No total, o trajeto inteiro durou cerca de duas horas. O presidente Jair Bolsonaro chegou de moto no último trecho programado para motocicleta por volta do meio-dia em 20. Diversos apoiadores já estavam esperando por ele aqui na beira-mar continental de Florianópolis. Sem máscara, Bolsonaro cumprimentou os apoiadores de perto. Em seguida, fez um pronunciamento em cima de um carro de som. Na fala, o presidente fez comentários relacionados ao processo eleitoral. Quem decide as eleições são vocês. Não são meia dúzia dentro de uma sala secreta que vai contar e decidir quem ganhou as eleições. De acordo com a polícia militar, a estimativa é de que 35 mil pessoas participaram do evento. Essa foi a décima vez que o presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina desde o início do mandato. Para falar deste assunto, Roberto Azevedo comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Qual é o saldo que fica, Roberto, dessa motocicleta na capital com o presidente da República? Tem dois viés. Primeiro, o presidente da República mostrou aqui a força eleitoral que tem no estado de Santa Catarina. Veio gente de tudo que é lugar do estado para encorpar esta motocicleta, como está sendo chamado. E o importante é dizer que isso não significa um rélis apoio. Significa muito apoio. Já o lado do palanque, vocês observaram ali, era muita gente, senador, deputado federal, todo mundo querendo pegar um pouquinho do brilho de Jair Bolsonaro. Já que no país é uma coisa muito difícil de acontecer, é transferência de votos. Evidentemente, Bolsonaro continua forte politicamente em Santa Catarina, eu diria eleitoralmente. Mas transferir para aqueles que o apoiam é diferente. Uma coisa é apoio, outra coisa é ir para o palanque para pedir voto. Pois é, e daqui para frente, o que representa agora a sequência? Bolsonaro tem uma semana difícil pela frente, com voto impresso na Câmara dos Deputados e uma série de outras situações. Tem também agora o Auxílio Brasil, que chegou ao Congresso Nacional na forma de medida provisória. Daqui para frente, qual é o... Esse é o mundo real, esse é o mundo real, esse é o mundo real que o presidente tem que se acostumar, governar o país. E governar o país é governar contradições. Não é com tradições, é com contradições. E este é um ponto interessante, porque o presidente da República insiste na questão do voto impresso, que é um assunto que poderia ficar ao largo. E lembro que Jair Bolsonaro foi eleito sete vezes deputado federal e uma vez presidente da República pelo voto direto na urna eletrônica. Então ele questiona o próprio método que o elegeu. Isso é perigoso. E segundo, viver no mundo real. Esta medida, esta PEC, que tira os precatórios do saldo, do teto de gastos, é uma situação real. Ou o governo faz isso ou congela. E é preciso dar respostas para o eleitor. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O assunto agora é a pandemia de Covid-19. Santa Catarina recebeu hoje pela manhã uma remessa de doses de vacinas contra a doença. O Estado recebeu um lote de 54.200 doses da Coronavac. A carga de vacinas chegou ao Aeroporto Internacional de Florianópolis por volta das 10 horas da manhã. Santa Catarina também recebeu 113.490 doses da vacina fabricada pela Pfizer. Esta remessa chegou à capital catarinense por volta das 6h15 da noite. As doses foram encaminhadas para a rede de frio da vigilância epidemiológica para posterior distribuição aos municípios. E 26 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui em Santa Catarina vítimas da Covid-19. Os dados no telão do Banco de Cidade. Com essas mortes, chegou a 18.204 total de pessoas que morreram vítimas da doença desde o começo da pandemia. A taxa de letalidade está alta ainda, 1,62%. 747 novos casos foram confirmados. Total agora é de 1.124.632. O total de pacientes recuperados chegou a 1.095.420. E tem 11.108 casos em acompanhamento. 57,63% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no Estado, com 419 leitos vagos atualmente. E a nova matriz de risco para a Covid-19 apresentou uma mudança significativa, uma evolução importante nessa semana na comparação com a semana anterior. Vamos voltar aqui para o telão do Banco de Cidade. Já está o mapa no telão para a gente. Agora são cinco as regiões que estão em risco alto para a Covid-19, cor amarela no mapa. São elas a Grande Florianópolis, o Alto Vale, Serra Catarinense, Extremo Sul e também a região Carbonífera. No risco gravíssimo, cor vermelha, estão o Nordeste, a Foz do Rio Itajaí, o Médio Vale e também o Extremo Oeste. E as demais regiões estão em cor laranja, risco grave para a doença. O maior avanço, claro, foi a capacidade de atenção, com a diminuição efetiva da ocupação de leitos de UTI. O avanço da vacinação também influi de maneira decisiva para a nova classificação de risco. Por falar em vacinação, deixa eu voltar aqui ao telão do Banco de Cidade para o vacinômetro atualizado para você. Primeira dose aplicada para 3.843.918 catarinenses, 53% do total. E a segunda dose para 22,55%, 1.635.478 segundas doses aplicadas. Total de doses, 5.479.396 até o momento. Logo mais, depois do Banco de Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição desta segunda-feira com a apresentadora Joana Treto. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Você vai ver no Jornal da Band que o governo editou a medida provisória que muda o Bolsa Família. Agora se tornou Auxílio Brasil. O novo valor ainda não foi definido. Amanhã deve ser votado no plenário da Câmara dos Deputados a PEC do voto impresso. O presidente Jair Bolsonaro hoje admitiu que existe uma grande possibilidade dessa PEC ser derrubada amanhã. Também a gente vai falar sobre golpes na internet. Uma pesquisa mostra que 83% dos brasileiros desconfiam de promoções na internet. Esse número seria bom se fosse 100%, que assim as pessoas não cairiam em golpes. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. E a seguir no Banco de Cidade, polícias, militar e rodoviária federal recuperam parte das armas furtadas da loja na Beira Mar Norte, aqui na capital. Os detalhes você confere logo depois do intervalo. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.